A dona Marcelina trabalha aqui nesse restaurante que fica no bairro Jardim Guanabara, em Mar de Espanha. Ela saiu do serviço para ir ao mercado que fica na mesma rua, a pedido da dona do estabelecimento. Mas não imaginava que no caminho muita coisa iria acontecer. Aí eu estou andando para a rua fora, aí na hora que eu visto assim com meu cigarrinho na mão, tinha dois envelopes no meio do asfalto e estava passando gente, só que ninguém pegou. Aí eu continuei andando, depois eu voltei para trás, falei assim, não, vou pegar, tem alguma coisa ali dentro. Aí fui, peguei, olhei, é cartão? Falei, não, não é cartão, é dinheiro. Eu peguei e fiquei assim na minha cintura e vim embora correndo. Aí cheguei e falei, muito obrigada por ter me mandado ir na rua, porque salvou meu dia e um porção de muito mesmo, do que eu ganho. Aí ela falou assim, mas o que você achou? Falei, olha aqui, dois envelopes com dinheiro. Aí você está com mentira, é brincadeira. Aí eu falei, não é brincadeira, não. Foi bem aqui que a dona Marcelina encontrou o envelope. Ela guardou o dinheiro no bolso e só quando chegou de volta no trabalho é que calculou que a quantia encontrada era de aproximadamente 5 mil reais. Com o dinheiro dava para pagar o aluguel do mês, as contas de luz e de água, e ela ainda conseguiria pagar a prótese dentária, da qual precisa há cerca de 3 anos. Mas o tratamento custa 1.200 reais e só com o salário que ganha, a Marcelina diz que não consegue pagar. Nós já tem muito tempo que eu estou sem. Já a minha quebrou. Aí eu estou sem, já tenho uns 4, 5 anos já. E eu não consigo colocar porque eu tenho conta para pagar, ainda ajudo meus filhos ainda. Eu trabalho aqui e não vou mentir não, eu recebo a pensão do meu falecido marido. Mas eu só estou recebendo 340, porque eu fiz empréstimo, né? Então... A senhora contou que de vez em quando até vende a folga, né? Para ter um dinheirinho extra. Aí todos os domingos eu vendo. Minha folga para poder eu ter um dinheirinho extra. Mesmo assim, a cozinheira decidiu que a melhor opção era primeiro tentar devolver o dinheiro encontrado para a pessoa que tinha perdido. Eu ia guardar comigo 3 dias, se aparecesse o dono, eu entregava. Se não aparecesse, eu ia usar para me pagar meu aluguel, minha água, minha luz e colocar minha prótese. Mas apareceu, ela botou no Facebook. Aí eu peguei e falei com ela, liga para ela, fala que está comigo. Me abraçou, chorou muito aqui. Ela falou, graças a Deus, porque se fosse outra pessoa, não ia me entregar. Não pensei de ficar, para mim não é meu, é dela. Porque conforme eu preciso, ela também, porque está certa, ela tem, tem. Mas é dela, não é meu. É bom que é da gente, não que é dos outros. Os donos do restaurante em que ela trabalha disseram que não ficaram surpresos com a atitude. Ela é uma pessoa muito honesta, muito honesta. É uma pessoa que conquista a nossa confiança dia por dia, né? E a gente sabe que nos dias de hoje é difícil a gente ver um ato de honestidade, um ato lúcido, igual o dela. E eu me sinto honrado de ter ela como aqui, minha ajudante, minha funcionária, minha amiga aqui. Para mim é uma honra poder ela estar dentro do meu estabelecimento aqui. Nos ajudando, cooperando e fazendo o bem. Mesmo sabendo que os 5 mil reais cairiam bem naquele momento, Marcelina diz que não se arrepende de ter devolvido. Esse dinheiro, então, seria bem-vindo na sua vida? Seria. Mas está bom, Deus sabe todas as coisas. Não, não é? Não, não. Não.